Estão me ouvindo bem? Boa tarde, então, a todas e todos. A gente dá início aqui ao quinto encontro das Jornadas Formativas dos 10 anos da Lei de Sinásse. É uma grata satisfação ter recebido esse convite para mediar essa mesa com as brilhantes professoras, a doutora Cláudia Cata Festa e a doutora Diliane Ribeiro. Vou fazer rapidamente aqui minha autodescrição. Bom, meu nome é Hugo Mizarre. Eu estou sentado, atrás de mim tem aqui uma estante estática de livros. Sou branco, tenho cabelo curto, grisalho, estou usando óculos, palito a cinza, camisa azul. Uma gravata, acho que azul marinho, alguma coisa desse tipo. Então, é uma enorme satisfação estar aqui com vocês para mediar essa mesa. O objetivo geral, como todos sabemos, desse curso de Jornadas Formativas 10 anos da Lei de Sinásse, ele tem como objetivo apresentar uma sequência de temas e assuntos, estratégias formativas, voltadas à qualificação dos atores do sistema de justiça juvenil e do sistema socioeducativo, utilizando como elemento central a comemoração dos 10 anos da publicação da lei que regulamenta o sistema socioeducativo do Brasil. A gente vai dar, então, início à primeira mesa, com o tema As Diretrizes Básicas das Audiências Concentradas Socioeducativas. O objetivo dessa mesa é apresentar, então, as diretrizes básicas das audiências concentradas socioeducativas e abordando o manual sobre audiências concentradas para a reavaliação das medidas socioeducativas de semiliberdade e internação, a recomendação do CNJ 98 de 2021 e as normativas que fundamentam a realização de audiências concentradas socioeducativas. A gente vai registrar, então, por fim, que eventuais perguntas ou comentários podem ser feitos pelo chat ou pelo e-mail capacita.socioeducativo.cnj.jus.br e aí serão repassados as palestrantes para a resposta posterior. Sem mais delongas, eu vou apresentar e passar a palavra por 25 minutos para a primeira palestrante, que é a doutora Cláudia Catafesta, amiga e colega juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Paraná. Ela que é mestre pelo Programa de Pós-Graduação Profissional em Direito da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, da Juíza de Direito da Vara de Adolescentes em Conflito com a Lei do Fórum Central da Comarca da Região Metropolitana de Londrina, formadora pela Infam e também colega integrante do Fórum Nacional da Infância e da Juventude, o FONIJ, do Conselho Nacional de Justiça. Então, doutora Cláudia Catafesta, passo-lhe a palavra por 25 minutos. Obrigada, doutor Hugo, meu colega e amigo de algumas jornadas na Infância e Juventude. É uma alegria enorme novamente estar aqui na presença de pessoas que são tão queridas e que apoiam e incentivam a qualificação do sistema socioeducativo. Uma honra poder dividir a mesa também com a professora Diliane, né? Quero aprender também muito com ela e é sempre uma alegria poder, então, dividir um pouquinho da experiência e também agora eu acho que alguns desafios acadêmicos que eu me aventurei nesses últimos dois anos refletindo sobre a nossa atuação enquanto sistema de justiça na busca da qualificação. Então, tenho sido, né, geralmente convidada para falar sobre a Central de Vagas, que é a porta de entrada do sistema socioeducativo, quando a gente fala em restrição de liberdade e hoje é um prazer poder falar sobre a porta de saída, né? Acho que é uma expressão cunhada aqui pelo programa e que faz muito sentido, então, poder falar sobre essas audiências concentradas num evento que comemora o que celebra, o que traz luz para uma legislação que ainda é tão pouco utilizada, que é o SINASE, né? A gente fala muito sobre ela, mas, assim, precisa sair do campo da teoria, né, e avançar para a prática, então, quero nesses 25 minutos provocar algumas reflexões, né? E quando a gente fala em diretrizes básicas, acho que o importante é primeiro resgatar as premissas que sustentam essa prática como uma prática recomendada pelo CNJ e, quiçá, em um futuro breve, determinada, né? Porque aí veremos os resultados, assim, positivos dessa qualificação. Eu vou compartilhar a tela e também solicitar que vocês me avisem se deu tudo bem. Deixa eu ver aqui. Tá compartilhando? Tá ok? Perfeito. Ok, muito obrigada. Então, a gente gostaria de contar uma história, né, de que uma vez existiu um código de menores, né, anterior ao nosso estatuto e que nele vigorava a doutrina da situação irregular, em que crianças e adolescentes não eram considerados como pessoas, sujeitos, que têm direitos e que esses direitos precisam ser amparados, né, mas que eram objeto da intervenção tanto do sistema de justiça quanto das políticas públicas e também não eram beneficiários de muitas políticas públicas. Hoje a gente acha isso tão normalizado que as crianças têm acesso à escola, por exemplo, né, mas o acesso à escola não era um direito universal de todas as crianças e adolescentes. E essa expressão, ou menorismo, ou menor infrator, também é um desejo que ela só exista na história, né, e não no fazer da socioeducação. Por ocasião do código de menores e dessa doutrina, então, anterior à Constituição Federal e ao próprio estatuto, nós tínhamos, acho que esse é um retrato retirado da internet, enfim, mas que revela o que existia anteriormente à doutrina da proteção integral e ao Sinase, que eram essas instituições chamadas totais por Goffman, né, que impediam ou que tinham como diretriz de atuação a barreira, né, a privação mesmo, a barreira à relação social com o mundo externo. Então, as pessoas eram privadas de liberdade quando cometiam um ato infracional na adolescência e quando eram, estavam, aspas, são expressões do código abandonadas, né, os delinquentes, os desvalidos, eram institucionalizados. Então, numa lógica higienista de que retirando do contexto social e colocando em uma instituição resolveria o problema. Aí vem a época ali da Fundação Nacional do Bem-Estar e aí a FEBEM é, o que significa FEBEM é Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor. Se tinha uma ideia como política pública de que isso era o adequado. Porém, a gente, né, está sob a tutela agora, está sob a regência de outra, outra premissa de atuação, que é a doutrina da proteção integral, que é inserida no, na Constituição Federal por um movimento muito articulado, de uma época que não existia WhatsApp, nem Facebook, nem nenhuma mídia social, de levante de muitas pessoas, inclusive crianças, que reuniram milhares e milhares de assinaturas para que essa, esse artigo, né, que é um retrato da Convenção da ONU, né, dos direitos da criança, pudesse ser inserido na Constituição Federal, que ficou conhecido como o movimento dos meninos e das meninas de rua e tem vídeos muito emblemáticos e simbólicos dessas crianças e adolescentes ocupando o Congresso Nacional para apresentar essa reivindicação. E aí, no artigo 227, então a gente altera essa lógica institucionalizante e de privação e de afastamento à barreira social, né, o convívio do mundo externo, para outra lógica totalmente oposta, que é o direito à convivência familiar, à convivência social, convivência comunitária, sendo um dever da família, né, da sociedade e do Estado assegurar esses direitos para as crianças, adolescentes e aos jovens e não basta só assegurar, assegurar com absoluta prioridade. Tá, mas eu imagino que algumas pessoas estejam se questionando, tá, por que que ela tá falando disso, né, nesse evento que é para falar de audiências concentradas? Porque eu queria ler em que lugar está escrito vírgula, desde que envolvidos com ato infracional, vírgula, desde que em conflito com a lei. Então, o direito de adolescentes, agora vamos falar do público de sócio-educação, o direito à convivência familiar e comunitária, toda forma de negligência, violência, é um dever nosso, é uma responsabilidade moral e social que nós temos de garantir esses direitos. E essa garantia não cessa quando o adolescente está em conflito com a lei e tem um colega meu que fala algo que eu acho bem simbólico. Muitas vezes a própria lei está em conflito com o adolescente, né, e a gente não consegue alterar essa dinâmica. E aí fica uma, fica assim, uma, agora uma grande reflexão. Na teoria, a gente tem esses marcos, né, da divisão entre a doutrina da situação irregular, o menorismo e agora a proteção integral. Mas, na prática, o que a gente vê é que isso não acabou. Inclusive, parece que há categorias de adolescências, né, eu pincei algumas reportagens aqui, se vocês colocarem no Google aí, menor assalto adolescente, vem uma enxurrada de notícias, assim, o próprio discurso, né, é normalizado. Então, um menor que assalta um adolescente, nós estamos trabalhando enquanto sociedade com categorias de adolescências. As adolescências, aspas, que merecem ser protegidas e as adolescências que devem ser afastadas do convívio social e que devem ser institucionalizadas. E aí parece que aquela imagem em preto e branco de um adolescente sendo carregado por dois, né, possivelmente um agente socioeducativo e alguém da força de segurança, parece que ela ainda está muito atual. E não só parece como é isso que a gente encontra quando, de novo, usando a ferramenta de busca da internet, o Google, nós colocamos adolescente em conflito com a lei e são essas imagens que aparecem, ainda numa lógica de objetificação, de corpos muito parecidos, de corpos que têm que responder a comandos, né, que usam uniformes, que perdem a sua individualidade, a sua, né, o seu direito de existir enquanto cidadão e os seus direitos passam a ser mitigados em nome de uma proteção social ou alguma coisa que garantia da ordem pública, né. Então, aquela situação irregular no fazer, me parece que ela ainda está muito presente. E o Sinase, então, estamos aqui num evento em comemoração aos 10 anos do Sinase. O Sinase, ele vem, eu sou uma juíza que tenho, esse ano eu completei 17 anos de carreira, então eu peguei, eu tenho a mesma idade do CNJ, né, de carreira. Tanto o período que antecede a implementação do Sinase quanto esse momento agora posterior em que a gente celebra e comemora, assim, a existência dessa política nacional que traz, organiza o sistema socioeducativo enquanto política pública. E ela define, então, porque antes disso não existia, né, de quem é a responsabilidade, né, quais eram os objetivos a gente tem no Estatuto da Criança e Adolescente, a gente tem quais são as medidas e como o procedimento deve ser atuado, né, deve acontecer dentro do sistema de justiça. Mas para que as medidas servem, né? Isso é uma, é algo que o Sinase nos traz, então, há apenas, né, e aí a gente tem que frisar isso em termos históricos há apenas 10 anos que existem esses objetivos. Além dos objetivos, o Sinase traz os princípios e entre eles, no artigo 35, a justiça restaurativa como paradigma. Por que que eu trago ela aqui? Porque a restaurativa, ela se propõe, enquanto paradigma de atuação, ou como princípio de atuação, a resgatar responsabilização, né? A gente exclui a punição, claro que a medida sociocreativa, ainda mais a privativa de liberdade, ela tem um componente aflitivo, mas não só ele, né? É preciso buscar a responsabilização do adolescente. E, por fim, assim, acho que destacar para fins desse nosso diálogo, a incompletude institucional. Então, não fazemos, né, não somos sistemas apartados, estanques, né, e fechados. Ao contrário, né, essa interlocução e essa interação entre o sistema de justiça, por exemplo, e o sistema socioeducativo, na gestão estadual, ela precisa acontecer, e não só entre esses sistemas, mas também com todo o sistema, né? O sistema de saúde, o sistema escolar, o sistema todo de garantias de direitos. Então, é a partir dessas premissas ou dessas diretrizes que a gente vai buscar compreender o motivo da Recomendação 98 e por que ela vem, então, como uma política. Então, é um pouquinho, para quem está preso, né, quem ainda está preso na doutrina, no menorismo, é tentar pensar um pouquinho fora da caixa. A gente sempre fez de um jeito, né, nós nos acostumamos a fazer de um jeito, e agora é um momento em que o CNJ nos convoca, né, a pensar, de fato, né, enquanto, especialmente eu falando do sistema de justiça, a pensar fora da caixa, a pensar numa lógica que não é a lógica do processo, mas é a lógica da cidadania, né, da garantia desses direitos. E aí vamos para o SINAS. No SINAS, além de ele organizar o sistema, identificar os objetivos, os princípios que orientam a execução, ele traz lá escondidinho no artigo 42, que as medidas socioeducativas, tanto a de liberdade assistida, como a de semiliberdade de internação, elas deverão, né, é cogente, serem reavaliadas no prazo máximo de seis meses, né, a cada seis meses, no máximo. Podendo a autoridade judiciária designar uma audiência no prazo de dez dias. E aí esse podendo ficou sempre lido como uma faculdade, né, então ela tem que ser reavaliada, e pode ser por audiência. A gravidade do ato, os antecedentes e o tempo não são fatores que justificam, então, a alteração de uma medida por outra é menos grave, né, então, por que que tem esse parágrafo? Porque a análise não é uma análise como um processo penal, como algo de um adulto, em que se está interessado em ou, né, a gente está interessado em outras situações que são diversas, né, lá no processo penal é o fato que importa, é quase uma foto, né, fez, aconteceu, tem uma pena, e a pena tem um tempo definido, né, que vai ser arbitrado pelo juiz, e aí essa pena vai ser cumprida independente se a responsabilização foi alcançada ou não. No sócio-educativo, a gente precisa pensar num filme, né, a história que antecede o cometimento do ato infracional, o próprio ato infracional, mas para além dele, qual é o propósito futuro? Então, por que dessa medida? O que que se busca com ela? E aí, por que que uma é adequada e outra não é? E por que que ela é necessária? Além disso, no artigo 43 consta que a reavaliação dessa, da manutenção, da substituição, da suspensão das medidas, ela pode ser solicitada a qualquer tempo e dá várias legitimidades, não só pelo próprio adolescente, mas também pela direção do programa em que ele está cumprindo a medida, pelo defensor, pelo Ministério Público, pela família do adolescente, ou seja, com essa leitura interpretativa dessas normas em conjunto, a gente chega à conclusão, e é uma conclusão que eu sempre tenho defendido, que a medida sócio-educativa, ela pode durar um dia. Não existe tabelamento de medida, não existe qualquer decisão judicial que definir um tempo da medida, ela nunca vai ser, nunca vai vincular o juiz que executa essa medida, porque o juiz que executa a medida, né, que é o do local do adolescente, né, que o adolescente está cumprindo, vamos falar das privativas, né, esse juiz, ele se torna competente para reavaliar essa medida a qualquer momento, e ele não vai estar fazendo uma revisão da sentença do colega, então vamos imaginar eu e o doutor Hugo, né, cada um de uma comarca, ele dá uma sentença definindo uma medida sócio-educativa para um adolescente, e diz que ela deve ter seis meses, o adolescente chega na minha comarca para cumprir, eu, Cláudia, passo a ser a juíza competente e responsável por acompanhar, e aí o programa entende que aquela medida, inclusive, é excessiva, ela não vai atingir as finalidades que se busca, pode ser feita se a reavaliação, claro, não é o objetivo é revisar, mas o objetivo é adequar e entender se aquela medida foi pensada e se vai atingir o que se pretende, então, com ela. Então, eu gosto muito dessa, e isso é texto frio da lei, né, porque a previsão de reavaliar medidas não é uma novidade, né, ela já vem acompanhando o SINAS há 10 anos. Um outro artigo fundamental na análise das audiências é que os adolescentes, os e as adolescentes, eles têm o direito, pela convenção, de formular os próprios pontos de vista, expressar suas opiniões livremente sobre os assuntos a ela relacionados, e essas opiniões devem ser consideradas em função da idade e da maturidade. Lembrando que criança, para fins da convenção, é a pessoa até 18 anos, então, aqui, criança inclui o adolescente. E aí, nesse item 2 do artigo 12 da convenção, consta que a criança, ela deve ter a oportunidade, ela tem esse direito de ser ouvida em todos os processos judiciais que a afetem, seja diretamente, seja podendo ser ouvida, seja por intermédio de um representante. Então, o fato de poder dar voz, vez e protagonismo para esses adolescentes, é um direito que a própria convenção garante, e é importante que o judiciário esteja atento a esse direito. E aí, em 2019, eu tomei conhecimento dessa obra, chama Cartas de uma Menina Presa, é um retrato de uma parte de uma pesquisa que foi coordenada pela Débora Diniz, antropóloga, com adolescentes privadas de liberdade em Brasília, na unidade de internação Santa Maria, se eu não me engano, em Brasília. E posso estar cometendo aqui um equívoco em relação à unidade, mas é uma unidade feminina em Brasília. E nessa pesquisa, a Débora, como antropóloga, vivenciou por um bom tempo a experiência de estar no ambiente de privação, então ela ficava, fazia, estava na unidade e saía, e, enfim, fazia aquele revezamento como fazem as agentes socioeducativas. E ela, para poder conversar com as adolescentes, optou pelo sistema das cartas. Então, ela trocava cartas com as meninas, ela deixava cartas, as meninas respondiam, e ela se correspondia, e disso ela fez uma análise e um estudo. Em uma das cartas retratadas nesse livro, essa imagem lateralizada que consta na tela é a capa do livro. A adolescente, a Lia, que é um codinome, retrata para, diz para a Débora Diniz, por meio da carta, que se ela tivesse condições de conversar com a juíza responsável pelo processo dela, ela falaria o seguinte, e é uma carta extensa, mas esse trecho me impactou demais. Também não sei como ela consegue avaliar os seis meses de relatório em quatro folhas. Não tem como ela nos conhecer, mas é assim que funciona. O trabalho dela é julgar, dizer se estamos preparadas ou não para ir embora, mesmo não conhecendo a gente. Então, o quanto nós nos acostumamos, como adultos, a fazer essas avaliações por meio de relatórios e a não permitir, e a não perceber que a adolescência é uma fase cheia de mudanças e de subjetividades que precisam ser enfrentadas e abordadas, e que a própria audiência judicial de reavaliação da medida pode funcionar como uma espécie de responsabilização por conta das trocas, das informações que acontecem durante as audiências. E aí tem uma outra fala que eu gosto muito, até esse falando sobre sócio-educação, é um projeto que existe aqui em Londrina, a gente tem um Instagram para manter e informar o que acontece, e aí foi feita uma repostagem de um Insta que chama Direito da Criança em Pauta, e me marcou muito essa nota aqui, que é, você já imaginou sua vida sendo discutida por três pessoas, e em momento algum você ser perguntado sobre qualquer coisa? Ou nas poucas vezes que você é convidado ter que falar com alguém que fará um relatório do que você disse para que essas três pessoas possam decidir a sua vida? Frustração, raiva, impotência, desvalorização, violência ou injustiça, seriam sentimentos justificados de se sentir nessas situações, não? Se você acha que é assim, é hora de refletir, porque ainda permitimos que crianças e adolescentes sejam tratados dessa forma. Então, essa lógica muito adultocentrada de dizer o que e dizer para a criança ou para o adolescente, e não de trabalhar com o adolescente, né, a partir do seu protagonismo, são questões que a gente precisa se, precisam nos afligir, né, para entender por que a importância das audiências concentradas. Bom, como é que elas chegam, né? Eu acho que tem uma relevância falar da atuação do CNJ, né, que é bem anterior aí ao próprio Sinase, e que vem historicamente, né, ainda que seja uma história breve, mas de uma instituição que vai ficar, tem demandado o seu investido, né, na qualificação do sistema por meio de várias políticas públicas, que são, né, trazidas ao ordenamento por meio de resoluções. Então, para exemplificar, né, a resolução 77 lá em 2009, né, já alterada e atualizada, mas que define a obrigação do sistema de justiça de inspecionar esses locais e também implantar um cadastro nacional, porque hoje os dados de sócio-educativo, e eu passei por um ambiente acadêmico recentemente, né, a dificuldade de acesso a dados e de dados confiáveis, né, existem várias instituições arquivando dados, enfim, mas eles não são dados que refletem o cenário nacional e é muito difícil pensar numa política pública sem dados. Então, vem o CNJ já em 2009 e cria, né, já vai aproximando o sistema de justiça desse sistema de privação de liberdade de adolescentes. Depois vem a 165 e faz normas gerais para atendimento, cria as guias, né, as formas de documentar esses dados, né, para que fique tudo organizado. A 214 cria o GMF, que se preocupa não só com o ambiente socioeducativo, também com o sistema carcerário, né. E aí vem a resolução 367, que cria, então, como falei no início, a central de vagas, né, para organizar o sistema socioeducativo a partir da porta de entrada e tem uma regra que me parece muito óbvia, né, do número dos clausos, né, num local que só cabe uma pessoa não é possível que duas estejam, isso, é, que sá a gente verá um dia no sistema carcerário também, né. E aí vem a recomendação 98 na sequência da central de vagas, tem outras políticas, mas essas eu destaquei para ir mostrando esse link, essa conexão entre o CNJ aproximando o sistema de justiça do ambiente socioeducativo, que recomenda, então, a adoção das audiências concentradas, que são essas sobre as quais a gente está falando. Queria chamar atenção, né, a gente vem com uma postura de resoluções, né, sempre determinações para que os tribunais implantem, determinações para que façam, né, e aí a gente vem com algo muito tímido em relação ao ambiente socioeducativo, que é uma mera recomendação, e eu estou falando mera no sentido de que ela não vincula, ela recomenda, então, não há uma, no caso de não observância da recomendação, né, não há nenhum problema para os tribunais, mas a gente tem, por exemplo, no ambiente protetivo, um provimento que já vai para os seus 10 anos, que foi recentemente alterado, né, e atualizado, e aí é um provimento da corrigidoria determinando, né, a adoção das audiências concentradas no protetivo. Então, acho que fica isso também para a gente pensar, né, porque que, apesar de todos os benefícios, ainda é algo muito, muito tímido. Eu vou avançar aqui porque estou quase para ter percebido. Porque essa tela é horrível de dizer isso. Obrigada. Então, o manual, eu até imagino que a Adilene vai avançar mais nele, né, é um manual até na minha dissertação de mestrado que fala sobre isso, eu concluo que ele é, sim, um instrumento eficaz, para a implementação das audiências concentradas. E aí, aqui, por exemplo, em Londrina, o manual, ele não dá, por exemplo, ele dá a periodicidade, mas não dá os meses, né, diferente do protetivo. Então, aqui, por exemplo, a gente faz nos meses de março, junho, setembro e dezembro, blocos de audiências concentradas para reavaliar as medidas socioeducativas. Não importa se o adolescente está há uma semana, há três meses, há dois anos, se passou por várias audiências, né, é um momento em que todos passam por essa reavaliação. Existe, né, claro, cada comarca se organiza com seus procedimentos, mas aqui a gente criou um fluxo, então, com o sistema socioeducativo de privação. A gente permite que as equipes de origem, né, dos municípios em que muitos adolescentes que estão em Londrina hoje nem são, né, de Londrina, então, essa articulação com a equipe de origem para que participe também desse processo de reavaliação da medida e aí a gente conta com a participação da defensoria, da equipe técnica, que é fundamental para esse momento, então, para além do relatório escrito, a possibilidade de dialogar nessa audiência sobre o que acontece ou o que aconteceu no período da privação e quais são os próximos passos em caso de permanência. E a família, né, resgatando o 227, né, que tem um espaço fundamental aí na vida adolescente e que precisa ser inserida. bem para finalizar aqui, alguns benefícios dessa audiência que eu experimento enquanto juiz da sócia educativa aqui em Londrina, né, quando eu ia fazer inspeção, a única frase que eu ouvi é doutora, já subiu meu relatório? Já subiu meu relatório? Então, hoje, eles estão mais focados nas atividades e no seu, no que estão fazendo do que necessariamente no relatório que vai ser produzido pela equipe e porque sabem que poderão falar. Além disso, é uma frase que eu costumo dizer, o adolescente deixa de ser um PDF, né, dentro de um processo eletrônico e passa a ser reconhecido como um sujeito, né, protagonista desse processo. Ia trazer um pouco do cenário do Paraná, né, mas bem brevemente, assim, a gente começa com uma experiência em Londrina, que é onde eu estou desde 2017, mesmo anteriormente à recomendação, fazendo as reavaliações e aí com a recomendação a gente passa a ter, ainda que timidamente, já algumas experiências no Estado, então a gente, o nosso objetivo é tornar ela uma prática consolidada aqui no Estado. Gosto muito de referir que a gente, no ambiente da infância e juventude e do socioeducativo, a gente troca uma relação hierarquizada, né, para uma relação um pouco mais horizontalizada de construção, de articulação em rede, de participação, para que o resultado final seja construído, então passa por diálogo interinstitucional, por uma construção coletiva, um trabalho em rede, com cooperação, horizontalidade e engajamento. Ninguém perde o seu papel, mas nesses momentos a gente atua a partir dessas possibilidades. E vou encerrar com uma das falas de um adolescente que foi entrevistado por mim, na minha dissertação, que fala exatamente sobre esse direito, a participação nos processos judiciais e mesmo tendo a sua decisão de manutenção da sua medida socioeducativa, ele foi entrevistado no momento que antecedeu a audiência e depois com a decisão da audiência e ele disse aspas, olha, eu acho que é importante para todos os adolescentes, falando sobre as audiências, porque é um momento que se você tocar com o coração, você pode falar o que vem do coração e é um momento que você vai estar sendo ouvido, que você vai ser ouvido, porque essa audiência especificamente é para você, não fala nada do teu ato, nada do que aconteceu, só quer saber como é que você está e se está tudo bem, sabe? então eu encerro assim essa minha participação agradecendo e reforçando o quanto essas audiências têm impactado e têm modificado o fazer socioeducativo aqui no Paraná. Muito obrigada. Cláudia, gente que agradece, sinceramente, a vontade era ficar ouvindo você por horas e horas, sua experiência, enfim, mas certamente teremos muitos momentos e com certeza em breve também um livro, né, Cláudia, da sua dissertação que foi recentemente defendida, parabéns, viu? E você trouxe uma coisa assim bem rapidamente que me chama muito a atenção que é a questão, por exemplo, da periodicidade, sobretudo da reavaliação, porque como você falou, a medida pode durar um dia, né, então, porque muitas vezes a gente ouve assim, puxa, né, mas já vai para a reavaliação, não deu nem três meses ainda, a doicefra acabou de ser internada, não tem problema, mas não é, isso não é um mutirão, o pessoal tem que tirar isso da cabeça, isso não é um mutirão para, enfim, revogar a medida, o progredimento, não, isso é um momento para você garantir o direito à participação, garantir o protagonismo, permitir a participação da família, da rede, quer dizer, é garantia de direitos fundamentais, e não é uma participação simbólica, é uma participação efetiva para que ele participe coletivamente dessa decisão, então, assim, é algo disruptivo, muito inovador, mas que com certeza vai garantir que nós trilhemos nesse caminho para estabelecer um sistema de justiça sensível, acessível e amigável para adolescentes em cumprimento de medida. muito obrigado, então, sem mais delongas, passo a palavra à doutora Diliane Ribeiro, ela que possui mestrado em estudos de gênero junto à Escola de Estudos de Gênero da Universidade Nacional da Colômbia e graduação em Direito na Universidade Federal do Ceará. Tem experiência como assessora jurídica no campo de defesa dos direitos de crianças e adolescentes em situação de violência e no sistema socioeducativo. Atualmente, assistente técnica do programa Fazendo Justiça do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Então, passo a palavra à doutora Diliane para seus 25 minutos. Muito obrigada, doutor Hugo, muito obrigada, doutora Cláudia, pela exposição. É um prazer estar aqui com vocês, que são referências mesmo, né, na magistratura. A gente que está no programa sempre procura esses bons exemplos, esses bons membros da magistratura que possam trazer, falar das suas experiências e ainda chamar atenção o fato de que vocês refletem muito profundamente sobre essa prática, né? É uma prática que está sempre sendo alvo de análise e qualificação. Então, agradecer, a gente já agradeceu nos bastidores, mas agradecer novamente a colaboração de vocês em mais esse momento, que é mais um de muitos, que a gente não vai deixar de contar com vocês. Eu começo pela minha autodescrição, meu nome é Adiliane, como o doutor Hugo me apresentou, eu faço parte da assistência técnica do eixo 2 e agora, assim, para facilitar, se por acaso alguém tiver, ou depois vai ver, né, a gravação, se alguém tiver baixa visão ou alguma deficiência visual, poder sentir um pouco melhor como é que está o cenário aqui, eu estou dividindo, não, acho que eu estou sozinha na tela, estou dando uma autodescrição na dúvida, né, mas acho que eu estou sozinha na tela, em destaque, meu nome, aliás, eu já falei meu nome, eu tenho cabelo preto, grande, cacheado, tenho uma franja mais curta do que o padrão, assim, no meio da testa, eu uso um óculos com armação dourada, sou uma mulher de pele branca, estou usando um batom, assim, rosa, e uso uma blusa de mangas compridas, e na tela dá para ver só até, assim, como se fosse foto 3x4, só até a altura aqui dos cabelos, do final dos cabelos, e atrás de mim tem um fundo desfocado por um mecanismo aqui da plataforma, então não dá para ver bem, mas é um fundo claro. é dizer, né, que é uma alegria imensa a gente estar dando continuidade às jornadas formativas, esse é um evento, como o doutor Hugo e a doutora Cláudia mencionaram, no começo do ano o Eixo 2 propôs, né, que o programa fizesse ao longo do ano uma série de eventos para discutir temas centrais dentro do sistema socioeducativo, justamente para a gente ir aprofundando essa reflexão de uma lei que é recente, né, a quanto tempo o Brasil priva de liberdades adolescentes, enfim, a quanto tempo são aplicadas medidas socioeducativas para os adolescentes, mas só até, só depois, aliás, há 10 anos é que nós temos hoje um instrumento normativo que detalha algumas coisas e como ficou explícito na fala da doutora Cláudia ainda tem muitos desafios, né, e muitas respostas a serem dadas que a gente vai construindo. Então, a jornada formativa ela sempre tem inclusive essa proposta de um momento mais teórico e o segundo momento que a gente vai contar também hoje aqui onde a gente vai aprofundar sobre experiências práticas, né, então a ideia é que muitas dessas respostas vão sendo construídas no cotidiano e enfim sempre tendo em vista os direitos dos adolescentes. O tema das audiências concentradas foi justamente o tema que deu início às jornadas formativas lá em abril, então foi o primeiro tema e a gente volta hoje focado na articulação em rede. O programa Fazendo Justiça eu vou compartilhar aqui uma apresentação a gente tem tido uma audiência aqui nas jornadas formativas bastante diversa, então eu vou começar falando um pouquinho do programa Fazendo Justiça porque pode ter gente, né, que não conheça que ainda esteja aqui nos acompanhando e que seja o primeiro contato. Então o programa ele surge justamente do diagnóstico da realidade extremamente desafiadora da privação de liberdade no Brasil tanto para adultos quanto para adolescentes, né, para os adultos a gente teve o marco do reconhecimento do estado de coisas inconstitucional que foi mencionado em um dos votos do ministro Gilmar Mendes especificamente também como uma realidade que se aplica ao sistema socioeducativo e a gente teve uma decisão do Supremo também foi um HC que surgiu a partir do Espírito Santo mas que é aplicável a todo o país que determina a aplicação do princípio números clausos e que tece os ministros se debruçaram a sociedade civil as defensorias públicas tiveram uma participação muito significativa nesse HC para traçar um panorama mesmo do quadro de desafios estruturais que a gente tem no sistema socioeducativo até bem pouco tempo marcado por superlotação a pandemia e uma série de medidas que foram tomadas mudaram um pouco esse cenário em muitos lugares de superlotação mas isso está longe de significar que os problemas foram superados a gente tem muito ainda a qualificar e muito ainda a se garantir em termos de direitos então o programa Fazendo Justiça é essa parceria entre o DMF que é o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Sistema Socioeducativo do CNJ e o PNUD e especificamente com relação ao socioeducativo a gente tem essa série de ações que eu não vou me deter mas a gente costuma didaticamente dividi-las entre ações que estão focadas na porta de entrada e aí a central de vagas como a doutora Cláudia mencionou os núcleos de atendimento inicial e também o reconhecimento do tráfico de drogas como uma das piores formas de trabalho infantil todos esses temas tem manual também podem ser consultados a gente tem ações voltadas para a qualificação do atendimento e por fim ações voltadas para a porta de saída para qualificar o desligamento do adolescente e aí especialmente as audiências concentradas e os programas de acompanhamento pós-medida vários desses a gente pode até colocar no chat mas vários desses temas existem manuais então a gente também remete a quem tiver interesse poder consultar então as audiências concentradas elas surgem como a doutora Cláudia fez um histórico muito preciso elas surgem no CNJ a partir de experiências e isso é positivado pelo provimento 1932 no campo do acolhimento institucional então ela vira um evento uma metodologia uma forma de se reavaliar as medidas de acolhimento institucional diante desses dos resultados positivos tidos no acolhimento institucional alguns juízes começaram a aplicar também a metodologia para reavaliação de medidas socioeducativas então acho que a doutora Cláudia falou bem mas quais seriam os traços característicos das audiências concentradas em primeiro lugar elas preferencialmente se realizam no espaço da unidade falando do socioeducativo da unidade de internação ou de semiliberdade em segundo lugar elas têm uma periodicidade então todos os adolescentes passam por aquele por aquele por aquela audiência e isso a gente tem ouvido muitos relatos de diminuição de ansiedade enfim com uma situação que por si só é aflitiva você está privado de liberdade então você ter você saber exatamente calendarizado que você vai ter um momento obviamente isso não impede que a qualquer momento seja feita a audiência de reavaliação se assim for requerido entender a necessidade mas o fato de você ter ali a perspectiva programada planejada de que vai ter um momento que você vai estar de frente para a autoridade judiciária para o ministério público vai estar acompanhado do defensor do advogado enfim vai poder falar sobre isso algo que tem surtido muito efeito positivo inclusive no sentido de diminuição do sofrimento mental que a privação de liberdade implica então um outro traço característico além da periodicidade é a rede estar presente a rede que vai estar presente desde o momento do planejamento até os encaminhamentos pós audiência e o monitoramento das audiências concentradas então a rede poder acolher o adolescente logo após a determinação de um encaminhamento logo após a audiência isso tem surtido também efeitos muito positivos no sentido de diminuir as dificuldades que há entre a determinação de um encaminhamento ou identificar que existe aquela demanda e de fato a vinculação do adolescente e da família para aquele serviço então as audiências concentradas surgem a primeira menção assim a elas no âmbito do sistema socioeducativo no CNJ é um dispositivo na resolução da central de vagas que é a resolução 367 e aí ela menciona as audiências concentradas ela define como um acompanhamento processal periódico presidido pelo magistrado para reavaliação da situação individual do adolescente que cumpre medida socioeducativa de internação e semiliberdade e está definido então como um dos mecanismos que vão ser observados pelo magistrado relacionados não é o magistrado que faz a gestão de vagas mas relacionados ao controle das vagas e aí posteriormente a recomendação 98 então é que vem detalhar todo o procedimento detalhar como deve ser feita a audiência os passos da preparação o que é a fundamenta enfim a gente vai ver com mais cuidado nas próximas próximas exames e aí como bem dito pela doutora Cláudia o grande fundamento assim das audiências concentradas é mesmo o direito à participação do adolescente que ele possa se manifestar nos processos que ele dizem respeito e é um direito que está muito explícito no artigo 12 da convenção sobre os direitos da criança o comentário geral 24 reforça o artigo 12 e todas as garantias do artigo 40 previstas na convenção a gente tem a lei do SINASE e a recomendação 367 aliás a resolução 367 e a recomendação 98 como já mencionados e trazendo um pouco a estrutura da recomendação 98 ela traz no artigo segundo as finalidades específicas das audiências concentradas e aí é sempre nesse sentido de fortalecer a participação do adolescente de fortalecer a articulação intersetorial da rede de fortalecer a participação da família também no processo socioeducativo do adolescente enfim ela elenca o que seria o grande motivador das audiências concentradas e a grande vantagem que a gente pode extrair delas ela traz também no artigo 3 as diretrizes para reavaliação que seria um pouco esses traços característicos que eu mencionei que seja realizado na unidade que se garanta o sigilo e a privacidade também desse momento que é um como achei muito interessante a citação que a doutora Cláudia trouxe no final um momento do adolescente então de fato ele é preciso que o ambiente também permita uma escuta qualificada que ele possa se manifestar e com segurança inclusive ele pode querer relatar alguma situação delicada que aconteceu durante a medida e é preciso que ele tenha segurança e confiança de que ele está num ambiente que ele pode expressar e que não vai sofrer hostilidades posteriores enfim ou mesmo enfim situações íntimas é importante garantir a segurança e a privacidade no momento da audiência o artigo 4 traz a preparação das audiências um pouco do passo a passo do que é preciso fazer para as audiências se realizarem traz também o artigo 6 um roteiro de entrevistas dessa oitiva e aí também achei muito interessante também quando ele diz ninguém pergunta do ato está lá no roteiro da recomendação 98 que é para perguntar se o adolescente conhece as atividades do PIA para que ele possa avaliar o PIA ele possa dizer se o plano individual de atendimento se ele participou do plano individual de atendimento o que ele está achando daquelas metas que foram estabelecidas que ele possa falar como tem sido esse período de cumprimento de medida enfim quais são as perspectivas é de fato uma oitiva que se centra e esse é um princípio muito importante da infância na atualidade é uma fase da vida de especial de desenvolvimento que a gente conhece bem essa expressão e que quer dizer que as coisas se transformam de maneira muito rápida então para a gente fazer como atores do sistema de justiça conseguirmos fazer uma intervenção precisa é importante que ela seja atual que ela se baseie naquilo que está sendo naquele momento presente com os elementos que estão dispostos fala sobre a importância da participação da família na audiência o artigo 7 e aí é importante todo o cuidado como é que vai ser disponível como é que vai ser viabilizada a presença da família muitas famílias não moram na unidade no município onde está a unidade que o adolescente está cumprindo medida então essa é uma logística e aí vou trazer posteriormente algumas experiências que é uma logística que demanda bastante atenção possibilidade de requerimentos do MP e da defesa técnica ao final da audiência e a finalização assim coisas bem de logística mesmo expedientes importantes a serem observadas e os encaminhamentos após a audiência essa é a estrutura da recomendação e aí o manual vem trazendo carne para esse esqueleto que a normativa traz e já entrando e aí assim esse manual foi construído por duas consultoras a Thais e a Mayara Souza que hoje compõem a assistência técnica do programa também e que conduz essa essa ação a referência dessa ação para os estados e aí também dar os créditos de que boa parte dessa apresentação aqui aproveitei dela que vem que vem fazendo esse trabalho juntar os estados brilhantemente juntar os estados e as coordenadoras estaduais do programa e aí trouxe essa citação do manual assim né para adentrar mais no tema específico um dos diferenciais mais característicos das audiências concentradas é a articulação intersetorial necessária desde a fase de planejamento até a avaliação e monitoramento dos resultados e aí é importante a gente lembrar como o Brasil é pioneiro em termos de normativas né muitos desafios em termos de implementação mas em termos de normativas a gente antes de muitos países começamos a falar do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente e a resolução que o Nanda traz né a resolução 113 de 2006 traz os eixos desse sistema e eu começo a entrar no tema mais específico colocando esse marco né que o poder judiciário está dentro de um sistema mais amplo de garantia de direitos que se interrelaciona com o SUAS com o SUIS com outros sistemas né com outros programas e serviços e é um é um mecanismo fundamental para a garantia desses direitos e aí o comentário geral número 5 do comitê de direitos da criança quando ele vai definir o que que os estados precisam fazer para garantir os direitos da criança ele traz uma série de elementos que compõem um sistema de garantia de direitos então é preciso ter políticas programas serviços e serviços é preciso ter mecanismos institucionais de articulação para planejamento desenho aprovação monitoramento e avaliação dessas políticas sistemas de dados né e aí doutora Claudia falou muito bem sobre a dificuldade que a gente tem ainda hoje de ter dados confiáveis né de entender qual é a realidade que a gente tem hoje sobre o sistema socioeducativo mecanismos independentes de controle sistemas de difusão de informação recursos humanos especializados em número adequado recursos econômicos suficientes protocolos e estándares de atuação e prestação de serviços e sobretudo a participação de crianças e adolescentes e as organizações da sociedade civil também na definição desses elementos então isso é o que compõe um sistema de garantia de direitos né os elementos básicos é e aí eu não sei se estão me mandando um recado sobre o tempo não eu não sei como é enfim 7 minutos 7 tá obrigada então a gente tem aqui quais seriam tentei trazer de maneira bem didática assim os momentos em que seria importante seria importante ter a participação da da rede né momentos chave de articulação intersetorial para a realização das audiências concentradas então em primeiro lugar a gente tem o planejamento e a preparação das audiências concentradas porque veja no logo após a audiência ou então eu posso eu como autoridade judiciária né me colocando nesse lugar posso necessitar de um esclarecimento sobre um determinado acompanhamento que o adolescente faz na rede de na rede psicossocial por exemplo aí eu vi aqui que o adolescente ele é acompanhado pelo CAPS e eu preciso entender algum ponto específico obviamente respeitando o sigilo profissional das informações mas eu preciso saber algum ponto específico aqui é um momento oportuno então de eu chamar o CAPS para participar daquele momento específico da audiência e a gente tem uma experiência ou viu uma experiência muito interessante de que a adolescente acho que era uma adolescente ia voltar para o seu município do interior e a participação do CAPS virtual porque era de outro município já ajudou na vinculação porque a técnica reconheceu a adolescente que ela acompanhava antes então já pôde fazer o contato ali na audiência já pôde mostrar como é que o CAPS estava como é que enfim fez um tour pelo equipamento para ver para a adolescente conhecer como é que estava a instituição enfim então essa participação no planejamento para entender quais vão ser os equipamentos e serviços que eu vou precisar acionar é muito importante aí a gente tem uma participação também na comunicação nessa fase de comunicação e participação das famílias então eu tenho aqui muitos adolescentes de um determinado município qual é uma articulação possível que eu posso fazer como município para o deslocamento desses familiares é uma possibilidade também a própria realização em si das audiências concentradas o encaminhamento pós audiência ao adolescente vimos aqui que se trata de uma situação grave de ameaça de morte por exemplo ter o PP-CAM ali participando ou enfim nos diálogos e que possa acolher posteriormente também pode ser interessante e por fim na fase de monitoramento e avaliação e aí vou tentar passar rapidamente nessa fase de planejamento e preparação a gente tem análise dos processos então verificar quais processos tem relatório quais não tem então o diálogo fino e harmônico com a unidade de internação ou de semiliberdade é muito necessário e aí a partir desse diagnóstico prévio de mais ou menos quais são as demandas ali obviamente aqui não se trata de antecipar a decisão a decisão é tomada na audiência mas eu identificando ali mais ou menos quais são as demandas eu já posso verificar já posso imaginar quais vão ser os equipamentos importantes ou serviços importantes de estarem no dia da audiência que vai ser importante ter alguém que represente a assistência social porque tem demandas em relação a moradia tem demandas enfim ou aqui vai ser importante ter alguém que represente a saúde porque tem demandas de saúde mental ou outros tipos de saúde ou saúde de outra ordem outras demandas de outra ordem então nessa articulação prévia é isso e aí na comunicação com os adolescentes e jovens que eles entendam que vai haver o que é esse momento qual é o objetivo desse momento e como eu tinha mencionado a comunicação com as famílias irresponsáveis para que o programa de atendimento providencie o comparecimento das famílias e aí possivelmente as do interior as famílias que moram em outro município também possa ser feita uma articulação para que elas consigam participar a realização das audiências em si ela demanda uma sensibilização mobilização e articulação de forma coordenada dos diferentes atores do sistema de garantias então é preciso que todo mundo entenda o que é esse o que é esse momento enfim se prepare consiga se planejar consiga contribuir é importante assegurar a participação plena das famílias ou responsáveis escutar de forma ativa e qualificar dos adolescentes garantir que sejam realizadas no ambiente das unidades isso é muito importante para aproximar tanto para aproximar o sistema de justiça da realidade cotidiana dos adolescentes quanto também é algo que facilita a presença dos familiares porque espera-se que eles tenham pelo menos o direito à visita semanal então é um espaço que eles já estão mais habituados já tem uma logística mais fácil de frequentar do que muitas vezes se deslocar para o fórum que às vezes fica num lugar mais distante enfim assegurar que o PIA seja feito a partir de uma análise altamente qualificada então na fase de elaboração do manual o doutor Hugo falou algo muito interessante assim num dos momentos que a gente teve e que marcou muito assim de que mesmo que o adolescente tenha acabado de chegar na unidade fazer uma audiência com ele pode qualificar o PIA então o PIA acabou de ser realizado acabou de ser elaborado o PIA a audiência vira uma oportunidade também dele se manifestar sobre o PIA do juiz poder inclusive avaliar o PIA a partir da percepção dos adolescentes então sempre é oportuno né e sempre gera bons frutos existem algumas autoras que falam sobre os adolescentes como especialistas de si né a gente tem muito na nossa perspectiva adultocêntrica a gente só consegue dialogar de assistente social para assistente social advogado para advogado juiz para juízo enfim pessoas que tenham formações parecidas mas ninguém melhor do que os adolescentes para poder não há maior especialista de si do que os próprios adolescentes né assegurar que sejam submetidas a metodologia no período máximo de três meses né algo que ficou no texto da recomendação essa periodicidade trimestral como a doutora Cláudia falou não tem no provimento com relação ao acolhimento institucional tem um mês né mas na recomendação 98 ficou essa periodicidade trimestral e garante que os programas de meio aberto pós medida e a rede de proteção estejam na unidade no dia da audiência concentrada para que o encaminhamento posterior seja realizado de maneira imediata e sem burocracia é essa essa enumeração é meramente exemplificativa né sobretudo meio aberto sobretudo pós medida mas outros equipamentos como eu mencionei podem ser importantes de estar e aí por fim finalizada a audiência os adolescentes e seus familiares são encaminhados aos representantes dos órgãos do poder executivo presentes em sala separada para a realização dos encaminhamentos pertinentes inclusive para eventuais programas de acompanhamento adolescente pós medida e aí a gente menciona aqui quem seria importante digitar assistência social o meio aberto e outros serviços que o SUAS tem saúde educação cultura proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte conselho no manual que seja feito o registro e a sistematização dos dados então o manual traz inclusive instrumentais anexos que podem ser utilizados e melhorados para registrar esses dados e a gente sugere que esses dados sejam periodicamente divulgados justamente para fomentar o debate e a qualificação da metodologia então a rede também pode participar dando esses feedbacks dando sugestões fazendo avaliação mesmo para que as audiências concentradas funcionem cada vez melhor a gente tem percebido nas que tem iniciado agora que sempre é um processo a primeira sessão de audiências é uma coisa meio está todo mundo ainda tentando se adaptar ali os tempos e a logística e a segunda sessão já flui melhor e assim vai melhorando a cada sessão e um mapa atual de experiências que a gente já tem em audiências concentradas no socioeducativo as verdes são as que estão já em funcionamento e esses pontinhos amarelos todos são as que estão discutindo estão construindo a experiência se preparando para implementá-lo agradecer muito e fico à disposição para as perguntas e que a gente tenha uma tarde bem produtiva muito obrigado doutora 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 fantástica essa abordagem e até depois desse mapa fiquei feliz de verificar que a pareba está no top 10 só vi contei que tem 10 ali verdinhos então está no top 10 mas com certeza está no top 10 na perspectiva da proteção integral doutora Cláudia achei muito fantástica essa perspectiva concentrada é muito importante agora para ela ter todo esse destaque é muito importante o planejamento a preparação quer dizer muitas vezes pensem só isso pode virar uma crença limitante de que caramba termina uma concentrada tem que preparar outra de uma certa forma sim mas é isso mesmo é isso que a gente tem que fazer a gente na verdade tem que estar preparado sempre para estar pronto para reavaliar então acho que isso é muito importante nós não perdemos de vista aqui na experiência de Campina Grande nós até denominamos de pré-concentradas essa preparação todo esse trabalho a gente denomina de pré-concentradas e assim a nossa equipe multiprofissional de Campina Grande faz um trabalho hercúleo também de atendimento individualizado com cada adolescente familiar a perspectiva da rede de cada um para montar não é simples mas é totalmente transformador chega na audiência é um assim uma maravilha quando tem essa preparação bem feita então acho que isso que foi que foi mostrado que a gente não pode perder de vista a concentrada e a sua preparação fantástica a gente está sempre aperfeiçoando eu percebo aqui que cada vez vamos tentar essa experiência vamos fazer isso fazer aquilo igual a questão do PPK gente como é importante a doutora Cláudia está aqui construindo um fluxo nacional relacionado no Foninge relacionado ao PPK e como é importante porque muitas vezes chega no momento está tudo pronto para o desligamento e daí chega a informação não olha mas tem aí uma situação precisa fazer uma avaliação de risco como isso não foi visto antes era para chegar aqui com todos os encaminhamentos e quiçá muitas vezes tem uma participação uma comunicação pelo menos para casos pontuais para que já possa ser referenciado eu acho que isso a gente cada vez percebendo de acordo com a nossa localidade integrantes da rede que podem participar e qualificar aquele processo então isso é muito importante eu verifico e o programa Fazendo Justiça eu sou suspeito por falar aqui na Paraíba nós tivemos grandes pessoas que trabalham aqui hoje Tabada que também está assistindo aqui que foi até que me convidou diretamente para esse momento gente como qualifica vem qualificando todo o sistema de justiça na porta de entrada na porta de saída no meio durante todo o processo então olha isso é muito importante eu acho que é um programa que de fato qualifica todo esse processo e uma coisa assim que eu acho muito legal que você trouxe doutor Liliane é que a gente também essas experiências a gente já tem que dar um passo para pensar no meio aberto para qualificar já tem essa abertura embora ainda com uma recomendação mas temos que dar um passo até em termos de legitimidade normativa mas a recomendação já dá essa abertura para que a gente traga essas experiências para o meio aberto aqui em Campina Grande a gente está no TV de digitalização dos processos aquela coisa toda mas sabe o que eu percebo como isso vai ser aqui em Campina Grande como a gente está ansioso aqui na hora para fazer isso porque por exemplo nas próprias audiências que participam muitas vezes de justificativas de reavaliação nossa a rede tem achado fantástico isso nossa antigamente a gente não participava e agora a gente pode participar então assim isso rede falando imagina o adolescente que a vida dele que está ali não é só um cumpriu a medida extinto processo arquivo não a gente tem que dar um passo a gente tem que a gente tem que estar no olho por olho no olho na perspectiva do que nós mudamos positivamente na vida dessa pessoa e uma coisa que eu acho muito legal também na preparação sabe e o doutor Claudio que vai ser o próximo mediador da próxima mesa eu aprendi com ele isso e eu acho que isso torna bastante dinâmico é uma quantidade que também não adianta chegar assim puxa vou fazer aqui 40 num dia só não, pera não dá é uma coisa assim eu peguei assim como um mantra a medida do doutor doutor Luiz Claudio 10 por dia dá pra fazer um bom trabalho que lógico cada um tem a sua metodologia mas pra mim foi bastante inspirador como uma forma de você com calma com pra não ter que aquela coisa ser uma coisa protocolar mas de fato que ocorram mesmo as reavaliações isso me marcou de ter uma quantidade quantidade X por dia que seja confortável que eu digo no sentido assim que se permita uma análise cuidadosa de cada um de cada situação de todos os documentos e da pessoa envolvida então assim a gente fala aqui mas pena que o tempo é curto que a gente fica palpitando e as minhas concentradas começam segunda-feira então assim a gente teve as reuniões finais ainda hoje então tá todo mundo ansioso então por isso esse momento pra mim também tá sendo bastante especial nós encerramos então foi fantástica essa mesa de fato trouxe inúmeras reflexões nesses 10 anos do Sinase com certeza nós pensamos aqui que temos muita tarefa pela frente pra de fato a gente ser emancipado dessa doutrina da situação irregular que é um bicho pegajoso doutora Cláudia é um troço que parece que ficou lá atrás mas ele muitas vezes ele tá aí uma coisa que nós temos que combater no nosso dia a dia e de fato garantir essa visão da proteção integral então pra isso nós temos que trabalhar sobretudo na perspectiva do protagonismo do adolescente na participação do adolescente as concentradas estão aí pra isso pra que a gente possa qualificar de fato todo esse processo socioeducativo então eu eu agradeço muito a doutora Cláudia a doutora Diliane e já enfim com essa com essa na verdade com essa bateria recarregada nesse nesse encontro né já encerra essa mesa mas pra que te recarregue ainda mais na próxima mesa que será conduzida pelo doutor Luiz Cláudio muito obrigado muito obrigado a todos uma boa tarde bom então boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelas plataformas pelas redes sociais enfim é já estamos aqui das orientações do CNJ as jornadas formativas dez anos da lei do Sinase reafirmando as garantias e direitos dos adolescentes autores de ato infracional e cumprimento de medidas socioeducativas é o encontro a audiências concentradas fortalecimento e qualificação das redes essa oficina ela tem como objetivo debater sobre debater sobre articulação e preparação para atuação nas audiências concentradas qualificação e fortalecimento dos atores da rede local de proteção para garantir direitos de adolescentes na metodologia das audiências concentradas as eventuais perguntas ou comentários poderão ser feitos pelo chat ou pelo e-mail capacita.socioeducativo arroba cnj.jus.br e serão repassados aos palestrantes para respostas e debates posteriores eu vou nesse momento aqui passar a palavra por 25 minutos para a primeira expositora a doutora Lidiane Cristine Dutra de Oliveira gerente da diretoria de orientação socioeducativa Suase Minas Gerais mas antes falei assim uma breve leitura do mini currículo da nossa palestrante que é assistente social possui pós-graduação e intervenção psicossocial no contexto das políticas públicas 2014 e em gênero e diversidade nas escolas 2015 foi assistente social no CRAS do município de Conceição do Mato dentro Minas Gerais atuou como assistente social do Centro Socioeducativo Ribeirão das Neves na região metropolitana de Belo Horizonte e atualmente é gerente na diretoria de orientação socioeducativa DOES da Superintendência de Atendimento ao Adolescente Saad da Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo de Minas Gerais então é isso então passo a palavra à doutora Lidiane por 25 minutos ok Obrigada doutor Luiz boa tarde a todos e a todas cumprimento a todos da mesa e aos demais que nos assistem faço a minha autodescrição eu estou em uma sala com fundo cinza atrás de onde eu estou sentada estou utilizando um blazer preto com uma camiseta também preta cabelo curto na altura do ombro também cabelo preto uma descrição da minha cor de pele parda faço uso de um óculos com uma haste prateada e é um prazer estar aqui com todos vocês dividindo um pouco as experiências aqui do estado de Minas Gerais com relação à prática das audiências concentradas primeiramente queria novamente agradecer o convite e a oportunidade de poder partilhar um pouco como tem sido essa prática aqui no estado de Minas a partir dos avanços e também das dificuldades necessárias para o aprimoramento na realização desse processo que tem sido novo aqui para a gente mas tem sido muito importante e prazeroso e tem trago oportunidades de crescimento inclusive para as nossas equipes eu destaco então iniciando a minha fala a intensificação desse processo com relação às articulações de rede que é inclusive um dos focos aqui da nossa discussão o que tem possibilitado de fato uma garantia efetiva dos princípios da intersetorialidade tive a oportunidade de assistir as doutoras anteriormente trazendo as contribuições em relação às possibilidades de articulação de rede do quanto isso de fato aprimora e traz para a nossa prática de trabalho a possibilidade do alcance e da possibilidade de trabalharmos com todos os atores que compõem o sistema de garantia de direitos atuando conforme o papel de cada um e permitindo construções que sejam mais responsáveis e garantidoras de direitos sempre com foco em um retorno mais protegido e um retorno cuidadoso do e da adolescente para os seus territórios de origem eu trago algumas reflexões iniciais aqui é muito desse lugar conforme a apresentação que o doutor Luiz fez da minha trajetória profissional e atualmente atuando com um olhar mais gerencial sobre a execução da política pública aqui no estado de Minas então é um olhar a partir de um acompanhamento das questões institucionais das unidades sócio-educativas existentes aqui no estado e também de uma gestão que perpassa pela construção dos casos desses adolescentes e dessas adolescentes nas unidades com base nas normativas nacionais e também com base nas normativas que orientam o nosso trabalho sócio-educativo aqui no estado e é justamente nesse contexto que eu acho que tem sido possível para a gente no âmbito aqui do estado da subsecretaria da qual eu atuo conseguirmos fazer toda uma avaliação dos processos das audiências muito a partir das especificidades que cada território e cada comarca traz em especial na relação institucional que as unidades estabelecem com o poder judiciário em cada município então aqui no estado de Minas a gente tem conseguido observar muitas práticas que tem se diversificado na sua execução e aí a gente tem conseguido observar em algumas comarcas que as audiências concentradas elas têm acontecido no fórum ou na vara e não necessariamente na unidade ainda assim de forma geral nós consideramos que tem sido um movimento muito importante para aproximação da unidade com essa comarca outra diferenciação que a gente destaca e traz aqui enquanto contribuição também para os demais estados e trocarmos experiências aqui a partir das diferentes realidades diz respeito que muitas audiências elas não têm acontecido totalmente de forma presencial sendo possível mesclar o formato híbrido ainda que seja realizado dentro de uma unidade sócio-educativa e essas especificidades elas têm também nos movimentado enquanto núcleo gerencial que acompanha o trabalho na execução das políticas públicas sócio-educativas aqui do estado a estarmos ainda mais próximos contribuindo nessa dinâmica institucional e temos feito um esforço inclusive para suporte nesse diálogo quando necessário em relação aí na comunicação e no vínculo das unidades com o próprio poder judiciário das comarcas e eu queria fazer um destaque aqui também do quanto que nesse contexto é importante e tem sido importante aqui para nós na nossa execução a referência nossa referência aqui do fazendo justiça que tem contribuído muito para poder intermediar e auxiliar nesse diálogo junto com a partir das demandas e das dificuldades que vão surgindo no caminho contudo ainda que com ainda que com essas diferenças na execução do trabalho pelas comarcas aqui no estado a partir das recomendações do CNJ tem sido possível perceber que tem sido contemplado uma das premissas mais importantes aí que a recomendação traz então eu queria trazer assim quanto contribuição quanto que tem sido rico aqui para nós no estado essa aproximação com os equipamentos com os serviços disponíveis nos territórios de cada cidade com as unidades e também na implicação desses atores no acompanhamento dessa rede a partir é claro do que cada caso do que cada acompanhamento traz na sua individualidade e também na sensibilização de atores e de serviços quando esse vínculo ele ainda não existe quando esse vínculo ainda não é consolidado de uma forma sistematizada mas não é só isso a gente entende e reconhece também que essa exigência para poder promover essa vinculação ela não se faz somente para esses atores e para esses parceiros tem sido uma experiência também muito interessante inclusive para as próprias equipes das unidades socioeducativas no sentido de nos impulsionar a intensificar as formas e os diversos instrumentais nessa aproximação e nessa vinculação outro ponto que a gente avalia e traz enquanto reflexão e contribuição aqui nesse debate é sobre a possibilidade da permissão que o adolescente tem a doutora falava disso agora há pouco da importância do adolescente estar inserido como cerne das audiências e permitir que esse adolescente possa ser ouvido seja colocado como protagonista do processo de responsabilização e uma responsabilização que perpassa vários olhares também diante do próprio sistema de justiça e muito a partir da própria história desse adolescente oportunizar esse momento de dizer da sua história avaliar a sua medida e dizer dos seus planos e se fazer pertencente a esses planos e também não menos importante ampliar as possibilidades e as ferramentas de trabalho das equipes naquilo que se refere às possibilidades com as aproximações das famílias no cumprimento da medida e aqui eu destaco um conceito importante que é utilizado no contexto de política pública que é o conceito de família ampliada essa localização das referências que possam de fato se fazer enquanto corresponsáveis nesse processo enquanto um suporte e apoio para quando do retorno desse adolescente para o território então continuando um pouco aqui como que tem se dado nessa prática aqui no estado as audiências elas têm acontecido de uma forma gradativa nós temos um total de 45 unidades socioeducativas aqui no estado dentro dessas 45 uma unidade se refere a um centro integrado de atendimento ao adolescente autor de ato infracional e a realização das audiências então elas ainda não têm acontecido com todas essas unidades e aí lembrando que parte dessas unidades são também unidades direcionadas a um acautelamento que é provisório né e a gente percebe o quanto que isso vai criando e trazendo ansiedade e expectativa para esses atores envolvidos para as unidades para as equipes inclusive para os próprios adolescentes né para as adolescentes também que anseiam poder ter um lugar que anseiam poder por um desligamento acho que a gente sabe né quem lida e trabalha com a execução de uma medida socioeducativa sabe o quanto que pro e pra adolescente é um processo de muita ansiedade de muita angústia e não somente assim né acho que as nossas equipes os próprios equipamentos da rede também tem se colocado na necessidade de compreender esse processo e de perpassar né por esse processo pelas experiências a partir das práticas e dos aprimoramentos necessários e a gente tem tem trago assim algumas contribuições e reflexões para as nossas equipes de inclusive uma atenção com isso até para acolher esses efeitos né nos próprios espaços dos atendimentos individualizados e criar com os adolescentes espaços para poder entender e dirimir aí essa ansiedade e essas angústias que pairam né sobre toda toda a expectativa dessa participação é outro ponto assim que aqui para a gente em Minas acho que é importante trazer e destacar é a constatação de que as equipes elas têm buscado cada vez mais uma qualificação para os atendimentos e para as construções desses casos né não que isso não exista a gente destaca uma qualificação de um trabalho que existe mas é importante perceber que tem sido notado cada vez mais um aprimoramento afinarmos a nossa escuta e afinarmos né o nosso olhar para percebermos outras questões para além daquela daquele encontro do adolescente com a prática intracional que inclusive já é um pressuposto para o nosso trabalho eu faço essas considerações iniciais e eu queria trazer um pouco aqui agora de uma forma mais prática assim para descrever um pouco como que tem sido os processos né e como que tem se dado aí essa operacionalização das audiências na sua grande maioria a gente tem localizado e a gente tem percebido que tem sido possível assim a execução dos fluxos né que são contidos na recomendação 98 aí do ano passado e a partir disso a partir da qualificação desses casos a gente tem realizado os espaços né de estudos de casos desses adolescentes obedecido aí né as prerrogativas com relação a construção desses relatórios que são importantes para subsidiar o judiciário né e subsidiar a comarca para além dos espaços das discussões e dos estudos e sempre que a presença esses estudos o formato dos estudos a gente tem algumas realidades que se diversificam aqui no estado não são em todas as nossas comarcas infelizmente que a gente tem uma presença intensa né de um setor técnico dentro do judiciário que contribui para essas discussões então isso é algo muito visível e perceptível aqui no município de Belo Horizonte e nas comarcas né nas demais comarcas do interior do estado essas práticas vão se diversificando então essa qualificação ela fica muito a cargo das próprias equipes né técnicas das unidades que buscam fazer a sistematização desses casos para que eles possam ser apresentados de uma forma mais consolidada aí no momento né das audiências foi falado agora pouco também né assim pelo doutor anterior o quanto que tem sido importante os momentos preparatórios as pré-audiências esse é outro ponto que aqui no nosso estado também não tem se dado de uma forma sistematizada né a gente percebe práticas que tem sido diversificadas mas onde é possível perceber que as pré-audiências tem sido possíveis de serem realizadas a gente percebe o quanto que isso traz uma qualificação ainda maior para o processo um alinhamento né das informações para que no próprio momento das audiências seja possível decisões mais assertivas né e sejam possíveis intervenções mais direcionadas e durante o próprio processo né algo que já já foi dito também na mesa anterior sobre a convocação dos atores da rede que em muitos casos já estão inseridos inclusive nessas articulações e nessas construções durante todo o cumprimento da medida né do e da adolescente embora muitos casos que têm sido inseridos nas possibilidades das avaliações né das audiências concentradas ainda se encontra né no momento de uma construção e de um mapeamento dessa rede mas ainda assim tem sido possível construir e mapear né e trazer né a parte sensibilizar a participação desses atores a cada unidade que vivencia né a experiência a gente percebe que tem a gente tem tido assim né um cuidado numa preparação teórica dessa equipe a maioria das comarcas tem sido possível para os magistrados né para os juízes realizarmos momentos iniciais de orientação de preparação dessa equipe e ainda assim enquanto núcleo gerencial e do lugar né de uma política pública que tem uma responsabilidade de um acompanhamento na execução desse trabalho nós optamos por acompanhar muito de perto esses processos então a gente tem tido algumas experiências interessantes que é permitir possibilitar que as unidades tenham a possibilidade de trocar experiências a partir das diferentes realidades que as demais tem vivenciado enquanto núcleo gerencial né é feito todo um acompanhamento e uma preparação teórica prévia para essas unidades momentos e encontros das unidades para que possam ser feitas discussões e uma apresentação de todo o procedimento e uma orientação para além do que é recebido aí pelos próprios juízes nessas construções algumas comarcas a gente observa que tem sido mantido uma regularidade de encontros né a doutora falava disso também da importância de sempre rever os procedimentos e de entender o que está sendo possível e de entender onde que são necessários alguns ajustes isso tem sido mantido com muita fidelidade aqui no estado né assim a maioria dos juízes nas comarcas tem conseguido cumprir né e fazer valer a importância desse momento e aí para além disso nós temos mantido também uma regularidade de encontros para que possam ser feitas né a reavaliação aí necessidade de aprimoramento de algumas questões dentro do processo eu acho que é possível assim eu queria me delongar um pouco mais agora para destacar alguns aspectos assim positivos desse processo e que eu acho que toca muito assim né o ponto central que a mesa discute aqui que é esse ponto assim do avanço né com a rede a possibilidade que as audiências concentradas tem trago em especial com equipamentos de municípios de cidades em que não são possíveis de ser percebidos né esse diálogo de uma forma fluida e uma maior implicação também né dos equipamentos e não somente é um ponto que eu já tinha trago anteriormente na minha fala o ponto que as próprias equipes socioeducativas também tem se colocado mais a trabalho né no sentido de uma construção mais próxima de uma construção que seja de fato pra pensar esse retorno do adolescente e pensar uma rede que seja para o adolescente a partir da sua história a partir do que o adolescente ou a adolescente traga de ponto primordial pra que esse trabalho seja consolidado né dentro da sua realidade e dentro das demandas que realmente vão ao encontro das suas necessidades acho que um outro aspecto assim que também se faz muito importante e que tem sido muito positivo que é justamente promover e proporcionar uma aproximação do poder judiciário com as unidades socioeducativas né muitas comarcas muitas unidades não é uma prática infelizmente né habitual de termos essa relação de uma forma mais consolidada mas tem sido muito pertinente assim inclusive para as próprias gestões das unidades também se colocarem enquanto terem né uma implicação aí na construção dessa relação a gente traz assim uma reflexão também de um outro ponto que se faz muito rico né do processo que é o próprio fortalecimento do eixo família né na medida socioeducativa e em especial no próprio processo processo de desligamento do adolescente e quando não ocorre esse desligamento né que a gente sabe que podem acontecer algumas decisões que não ainda não seja o momento de promover a saída desse adolescente do sistema socioeducativo é uma aproximação também da família né e fortalecer o trabalho voltado para essa vinculação não somente com a medida mas principalmente com a vida né desse adolescente dessa adolescente e essa implicação para o seu retorno uma qualificação das equipes técnicas né das equipes socioeducativas na execução do trabalho naquilo que se refere do acompanhamento do próprio processo né de responsabilização do adolescente uma contribuição também no processo da reavaliação da medida em especial dos casos de adolescentes em que a equipe consegue identificar uma não justificativa talvez ou uma avaliação de que aquela aplicação da medida seja não talvez não seja condizente assim né com toda a trajetória infracional ou com a própria prática infracional e aí para a execução para o poder executivo é muito claro assim a diferenciação dos papéis né a gente sabe que compete ao judiciário esse papel de uma avaliação e de entender qual que é uma medida mais aplicável para aquele caso mas aqui na prática de Minas o nosso trabalho ainda é pautado com uma construção de uma reavaliação de medida que traga essa avaliação e uma análise técnica que as equipes construam para os casos né eu acho que também outro ponto assim que traz para a gente que a possibilidade das audiências traz como muito rico é um incentivo para que as nossas unidades socioeducativas possam repensar as rotinas institucionais de forma a abranger toda a dinamicidade né que as unidades que as audiências permitem e com as audiências concentradas a gente acaba se deparando com um volume maior de trabalho porque é um tempo muito curto né assim para que as equipes possam proceder com os encaminhamentos e dar tratativa aí a esses encaminhamentos finais e dentro de uma dinâmica de uma rotina institucional isso traz a necessidade de uma celeridade maior para esses processos de trabalho mas por outro lado isso enriquece muito e traz um amadurecimento pertinente também para um avanço né e para o aprimoramento aí das técnicas e das intervenções algumas unidades eu acho que um ponto assim que nos toca muito que faz brilhar muito nosso olhar é o quanto que esse processo tem conseguido envolver toda a comunidade socioeducativa então não somente né equipe técnica ou os demais atores que fazem parte da construção toda a comunidade socioeducativa ela tem se feito pertencente a esse processo e para que o processo possa acontecer de uma forma mais exitosa incluindo inclusive a própria escola né outros profissionais como as próprias equipes de segurança que quando compreendem a importância e esse papel conseguem permitir né e ter um olhar mais sensível para as questões e as ações que são necessárias e eu acho que o mais importante e que também toca e faz brilhar muito os nossos olhos é permitir que o adolescente perceba essa rede né perceba todos os serviços existentes ali na sua comunidade no seu território e que essa rede é construída com ele né que essa rede seja construída com ele e para ele no sentido né de permitir tanto uma vinculação e a continuidade das atuações e das intervenções no próprio na própria comunidade mas assim como todo processo que está em andamento precisa também além de alguns avanços é a partir das nossas experiências e da realidade que tem sido possível aqui a gente percebe uma necessidade de uma adaptabilidade com relação a intensificação do processo da própria brevidade da medida que do ponto de vista operacional é um pouco do que eu falei anteriormente assim aumenta né as ações das equipes num espaço curto de tempo a sensibilização né de algumas comarcas para avançar em questões como por exemplo a própria presença né do judiciário nas unidades tendo em vista as experiências de que ainda não permitem tanto essas possibilidades avançar com alguns equipamentos e serviços da rede que ainda se faz importante na sensibilização desse processo e também no acompanhamento né de todo o cumprimento da medida do adolescente e trabalhar para que o rompimento de vínculos né que muitas vezes se faz existente não seja um comprometedor para esse retorno no território e intensificar também com as próprias equipes socioeducativas uma qualificação na acolhida dos efeitos que as audiências possam gerar nos adolescentes com relação às angústias e às insatisfações dos resultados que não possam corresponder talvez à expectativa né que os adolescentes acabam levando para esse espaço quando diante da manutenção da medida ou de pontos que ainda exige avançar em algum dos eixos que compõem a medida socioeducativa fazer com que outras com que algumas comarcas né o adolescente possa ser de fato o protagonista desse processo podendo se implicar com essas construções e que elas sejam feitas né junto com ele e a necessidade também de avançar em relação né algumas comarcas que ainda se faz realidade para nós aqui com cumprimento de medida com tempos muito longos e que dificultam né assim toda a construção a partir dos aspectos subjetivos e a partir daquilo que conduz o adolescente queria agradecer aqui a todos o tempo espero que possa ter contribuído um pouco com as discussões e estou à disposição aqui para perguntas se necessário muito obrigado doutora Elidiane Cristine Dutra de Oliveira gerente da diretoria de orientação socioeducativa de Suase Minas Gerais é pela segunda dinâmica aqui do evento eu já vou de imediato passar a palavra a próxima palestrante expositora é que é a doutora Thais Arruti Lírio Lisboa coordenadora da atividade de fiscalização da aprendizagem na Bahia antes de fazer a leitura do currículo da doutora eu as perguntas poderão ser enviadas e nós vamos assim que terminarem as falas iniciar os debates tá bom então eu vou fazer aqui a leitura do mini currículo é coordenadora da doutora Thais Arruti espero ter pronunciado corretamente o seu nome Arruti Iri Lisboa coordenadora da atividade fiscalização da aprendizagem na Bahia coordenadora bem do Futebol da Aprendizagem na Bahia presidente do Fórum Baiano de Aprendizagem Profissional FOBAP e é isso peraí não tem mais aqui é isso é isso é isso doutora faltou alguma coisa tá ótimo doutor Luiz eu tô eu me atrapalho um pouco com esse negócio aqui dessas reuniões assim mas acho que tá indo bem tá bom por favor excelente é boa tarde a todos primeiramente eu queria agradecer é um prazer enorme estar aqui com vocês é como o doutor Luiz Cláudio já falou eu me chamo Thais eu sou auditora fiscal do trabalho então assim a nossa rotina dos auditores fiscais do trabalho não tem muito envolvimento com é os doutores que estão aqui então assim pra mim é uma honra ainda maior estar aqui com vocês e aprendendo com vocês as palestras que me antecederam foram realmente aulas eu já fiz diversas anotações então é um prazer estar aqui um pouquinho da minha audiodescrição é eu sou uma mulher de cabelos compridos lisos louro escuro da pele branca estou sentada atrás de mim tem um quadro azul mas a tela está um pouco desfocada em virtude da plataforma teens e é isso sou baiana estou em salvador e é um prazer estar aqui com vocês então assim só pra situar um pouquinho o que é que o auditor fiscal do trabalho faz eu não sei se talvez vocês todos tenham né similaridade com a carreira a carreira do auditor fiscal é fiscalizar o cumprimento da lei de toda a legislação trabalhista e dentro da legislação trabalhista existe a lei da aprendizagem profissional não sei se os senhores conhecem a lei da aprendizagem profissional e eu brinco que é a melhor lei que a gente tem no país eu acho que muita gente pode discordar mas vocês vão concordar que vai estar entre uma das melhores a lei da aprendizagem profissional ela é a única legislação brasileira que garante o direito constitucional dos adolescentes à profissionalização né lá no artigo 227 tem aquela série de direitos que todos os senhores conhecem e tem o direito à profissionalização então o que é que a lei da aprendizagem garante né ela garante esse direito atrelando alguns requisitos básicos entre eles que o adolescente ele tem que continuar estudando o ensino regular até que ele conclua o ensino médio então ou seja até que ele conclua a sua educação básica e aí ela trela o trabalho tendo duas vertentes o aprendiz é um contrato de trabalho regular ou seja ele tem FGTS férias décimo terceiro e ele tem o direito a aprender a teoria e depois exercê-la na prática né então é um contrato de trabalho que ele vai receber salário para ele sentar numa sala de aula e aprender uma formação profissional e depois ele ir para um ambiente prático exercer aquela formação profissional que ele aprendeu então aí a gente pensa o que é que isso né qual é a relação que a lei da aprendizagem tem com o sócio-educativo os sócio-educativos os meninos que estão em cumprimento né das medidas sócio-educativas eles são público-alvo que a lei da aprendizagem foi prevista também tanto que a lei dos sinais já prevê isso ela prevê o direito né no plano de atendimento ela prevê o direito a profissionalização a capacitação para o trabalho e ela também alterou a CLT que é a consolidação das leis do trabalho prevendo a possibilidade do aprendiz de se priorizar a inclusão dos meninos do sócio-educativo então eu acho que essa perspectiva o trabalho eu sempre digo ele traz dignidade né é uma é uma maneira que a gente tem completa da ressocialização então como que eu vou me ressocializar como que eu vou me sentir um cidadão completo se eu não tenho direito à educação se eu não tenho direito a um trabalho digno e a lei da aprendizagem ela traz isso e aí pensando nos meninos do sócio-educativo que aqui a gente trata é eu acho que a lei da aprendizagem ela vem como isso como uma forma de casar tanto para aqueles que estão com a restrição de liberdade então é possível a aprendizagem profissional dentro das instituições né que acolhem esses meninos quanto os outros que estão com a liberdade assistida ou até os egressos da medida então ela vem como essa forma de trazer dignidade de garantir o direito à educação e à profissionalização desses adolescentes e aí como é que a gente pensa tá a doutora Ligiane que falou mais cedo até anotei quando você falou você falou que é importante que o adolescente perceba o trabalho em rede e ele se sinta parte dessa rede também isso é perfeito porque a aprendizagem ela vai configurar isso o trabalho em rede entre por exemplo a auditoria fiscal que tem a obrigação de fiscalizar as empresas para verificar o cumprimento da cota de aprendizagem e todos os atores que estão desde o juiz de direito que está avaliando o ministério público a defensoria a assistência social e toda a equipe do sistema de garantias de direitos então assim fazendo essa apresentação esse né esse aparato do que é que a gente pretende falar o que é que eu eu fiquei pensando como que a gente poderia garantir que os adolescentes do sócio educativo tivessem uma maneira mais fácil de chegar de acessar a um contrato de aprendizagem né porque a lei determina que as empresas devem cumprir todas as empresas do país tem que contratar aprendizes num percentual de 5 a 15% e aí como que a gente linka as empresas aos nossos adolescentes a gente tem uma recomendação do CNJ a recomendação número 61 que fala recomenda que os tribunais de todo o país coloquem em prática os programas de aprendizagem no próprio tribunal e estimulem também para que os tribunais sejam locais onde o aprendiz possa realizar a parte prática do seu contrato de aprendizagem então esse é um ponto importante o CNJ já fez essa recomendação lá no ano de 2020 a recomendação de 14 de fevereiro de 2020 trazendo essa possibilidade avançando mais um pouquinho no ano passado a gente teve uma mudança na lei de licitações então a lei de licitações hoje é a lei 14.133 ela trouxe uma série de regras novas para os processos licitatórios em todo o país e ela prevê um ponto importante então assim existem alguns artigos dessa legislação que diz que os prestadores de serviço ao firmar contratos com o poder público terão que comprovar o cumprimento da lei da aprendizagem o cumprimento da cota de aprendizes que a empresa deveria cumprir ela tem que estar cumprindo desde o início do processo durante toda a execução do contrato e se ela deixa de cumprir a cota de aprendizagem é um motivo para rescindir aquele contrato que ela firmou com o poder público e aí como é que a gente pode avançar todos os tribunais todos os setores de órgãos públicos que a gente tem no país seja até prefeituras estados o poder executivo o judiciário o ministério público acaba que a gente tem serviços terceirizados então assim se você pensar dentro do fórum dentro da comarca dentro da fundac sempre tem prestadores de serviços de empresas terceirizadas que são contratadas pelo poder público e essas empresas têm a obrigação de contratar aprendiz então olha aí a gente fazendo o link de como que a gente vai chegar para priorizar os nossos meninos do sócio educativo então número um na hora de se fazer os editais de licitação primeiro exigir que essas empresas compram a cota de aprendizagem mas nada impede que no momento de elaborar os editais de licitação e aí essa minha fala é nesse apelo de que todos que estão nos assistindo comecem a fazer provocação dos setores públicos que vocês participam dos órgãos públicos que vocês fazem parte para a gente começar a provocar isso prevê nos editais de licitação que o percentual de vagas proporcional ao que será contratado digamos a gente o Tribunal de Justiça da Bahia vai fazer um contrato para contratar 60 recepcionistas por exemplo essas 60 recepcionistas se a gente aplicar um percentual de 5% e aí eu chutei um número vou botar 100 tá gente porque a matemática assim no rápido 100 recepcionistas para a gente aplicar o percentual de 5% a gente já teria que ter 5 aprendizes contratados só relativo a esse contrato que o Tribunal de Justiça da Bahia estaria fazendo com essa empresa que terceirizaria os serviços de recepcionista então para esses 5 aprendizes que equivalem a gente poderia exigir sem problema algum que fossem aprendizes do sócio educativo então a empresa contrataria 100 recepcionistas mais os 5 aprendizes dessa lista de meninos que estão em cumprimento de medida sócio educativa ou de repente os egressos esses aprendizes fariam a parte prática dentro do próprio tribunal a parte teórica seria feita se ele ainda está na restrição de liberdade a aprendizagem pode ser feita dentro aqui na Bahia a gente tem exemplos e eu vi parceiros meus da Fundac aqui na lista de participantes então a gente tem exemplos onde a entidade formadora vai até a Fundac fazer a formação teórica e a aprendizagem de forma simulada mas se ele já não está mais em restrição de liberdade já está no convívio social com todos a parte prática pode ser feita sem problema algum dentro do tribunal por exemplo e aí se a gente pensar nesses números proporcionais é um número enorme que a gente conseguiria dar conta no país inteiro de uma oportunidade de profissionalização de um trabalho digno de uma qualificação profissional para todos os adolescentes que são atendidos no país eu tentei até fazer esse levantamento só para vocês terem uma ideia no STF eu vi lá pelo portal da transparência são 725 postos de trabalho terceirizados só dentro do STF no STJ já são 1682 trabalhadores terceirizados dentro do STJ calcula isso no país inteiro em todos esses órgãos públicos então quando a gente vai aplicando por exemplo no STJ já seriam 85 vagas de aprendizes que poderia estar sendo direcionada para os meninos do sócio educativo para que a gente garantisse o direito à profissionalização o direito a um trabalho digno e a ressocialização no mundo na sociedade enquanto cidadão brasileiro então eu acho que a aprendizagem profissional ela traz isso eu acredito demais no trabalho em rede ninguém sozinho consegue salvar o mundo e quando a gente vê um encontro uma jornada formativa como essa e para mim eu mencionei está sendo a honra estar nesse ambiente que não é o meu ambiente tradicional de trabalho é uma alegria muito grande estar aqui com vocês por isso porque eu acredito que as pontes se constroem através de pessoas através dessas articulações dessas conversas de trabalho em rede e aí eu queria trazer esse desafio eu sempre acredito na mudança que a gente traz na vida dos adolescentes eu tive uma oportunidade ímpar de participar a convite da doutora Fausta Cajaíba que é uma juíza daqui do Tribunal de Justiça da Bahia de uma audiência concentrada fiquei encantada de como funciona a dinâmica na hora que ela me fez o convite eu até achei estranho meu Deus o que é que eu vou fazer lá e a gente pode na ocasião dar oportunidade para o adolescente que estava tendo a medida dele modificada e ele ia ter a extinção da medida e a gente pôde trazer essa oportunidade mas por que não institucionalizar essas oportunidades então eu acho que ferramentas a gente tem a legislação está posta basta com que as pessoas que representam os órgãos e aqui a gente tem diversos comecem a articular e a cobrar então qual é o setor que cuida do processo de licitação do meu órgão público vamos conversar vamos mandar ofícios enfim fazer com que se torne realidade o que está posto na lei as empresas possuem a obrigação de contratar aprendizes existe a lei de licitação que prevê essa exigência agora legal de que se exige o cumprimento da cota e para os terceirizados que eu contrato dentro do meu órgão público porque não exigir que essa contratação seja do socioeducativo então eu acredito demais nisso e aí então assim eu queria lançar a ideia e ir explicando primeiro para vocês o contrato de aprendizagem então como eu falei o contrato de aprendizagem às vezes as pessoas chamam de menor aprendiz até no do estigma do menor do menorismo que a doutora Cláudia falou mais cedo mas é um contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho ele não recebe bolsa ele recebe salário ele já começa a contribuir para a previdência social então ele passa a ter toda a cobertura da previdência social ele tem o INSS e o FGTS o FGTS é um valor menor do que o FGTS de um trabalhador normal como uma forma de estimular as empresas e ele tem é um contrato dual onde ele tem necessariamente que receber uma formação profissional e uma prática profissional atrelada com aquela formação teórica que ele recebeu então o contrato de aprendizagem normalmente é um contrato que dura de um a dois anos é um contrato por prazo determinado onde ele tem uma carga horária extensa de no mínimo 400 horas de formação teórica e as horas práticas para ele colocar em prática aquilo que aprendeu é um contrato de trabalho que normalmente é de 4 horas a legislação limita até 6 horas justamente porque ela diz que aquele adolescente aquele aprendiz ele tem que estar estudando e frequentando a escola porque a gente sabe todos vocês são exemplos disso não adianta a gente querer forçar uma educação profissional se ele não tem educação básica e a educação é que vai garantir o futuro inclusive que ele mude o rumo da vida dele e abra as portas que ele não teria aberta para o futuro dele então assim ele tem uma jornada de trabalho reduzida para que ele justamente possa frequentar a escola regular até que ele conclua o ensino médio e ele vai prever isso a formação teórica mais a formação prática dentro da empresa ou de um órgão público do local de trabalho então esse contrato ele vai resgatar aquele aprendiz aquele adolescente que muitas vezes não teve por que que ele eu sempre nessa audiência concentrada eu fiquei pensando eu tenho filhos de 14 17 anos que são a idade dos meninos que muitas vezes estão em cumprimento e eu fazia gente por que que os meus filhos tiveram acesso à saúde tiveram acesso à educação tiveram acesso a brincar e esses meninos brasileiros iguais aos meus não tiveram esse acesso a gente sempre tem que colocar e refletir por que que para uns pode para outros não pode então eu acho que que a lei da aprendizagem ela faz isso ela resgata alguns direitos que estavam esquecidos e que o a gente enquanto sociedade brasileira muitas vezes lhes negou e traz essa possibilidade as empresas já teriam que contratar aprendizes de qualquer forma então os tribunais estão contratando terceirizados e são milhões e milhões de reais gastos no país inteiro em todos os órgãos públicos com empresas terceirizadas seja de limpeza de portaria serviços administrativos de vigilância de motoristas todas essas empresas têm obrigação de contratar aprendizes esses terceirizados estão indo para os órgãos públicos porque não fazer com que a lei seja cumprida dando oportunidade para quem mais precisa que são esses meninos e aí é isso minha fala é nesse sentido eu sou rápida doutor Cláudio não tomo tempo de vocês sou objetiva estou aqui à disposição eu acho até que eu estou mais na ansiedade de aprender depois com a fala da doutora Jeane que vem em seguida da minha aprender com vocês me colocar à disposição e eu quero plantar essa sementinha eu vi que tem pessoas de diversos lugares do país para a gente começar a provocar sabe em todas as nossas cidades nos nossos estados cadê a lei da aprendizagem por que não está sendo cumprida vamos dar oportunidade para os nossos meninos do sócio-educativo se a gente consegue chegar a todos do sócio-educativo vamos para os meninos do acolhimento institucional vamos para os meninos do trabalho infantil o que não falta são brasileiros e brasileiras clamando por uma oportunidade clamando para que o estado lhes dê atenção e lhes dê o direito que a constituição prevê lá que é o direito à profissionalização a educação e que deveria ser igual para todos então eu queria plantar essa sementinha no coração de vocês para que vocês provoquem os locais onde vocês estão os órgãos públicos que vocês fazem parte seja da justiça seja da assistência social de prefeituras de estados e dizer que com certeza em cada estado tem um auditor fiscal do trabalho que assim como eu coordena o projeto eu coordeno aqui na Bahia mas em todos os estados tem um coordenador então procurem esse colega procurem esse coordenador esse auditor fiscal do trabalho que coordena a aprendizagem no estado de vocês para a gente trançar essas redes firmar essas parcerias e estreitar construir essas pontes para um futuro melhor para os nossos meninos e meninas que tanto precisam da gente era isso muito obrigado doutora Thais Arrute Ilio Lisboa coordenadora da atividade de fiscalização da aprendizagem na Bahia foi instigante a sua fala é aí eu fico tentado a falar mas vou me policiar mas acho que no Brasil se cumprisse e respeitassem sobraria vagas né sobraria vagas o sistema sócio-educativo não daria conta de preencher tantas vagas abertas o problema é que tem sido um grande desafio mesmo aqui no Amazonas é assim é garantir efetividade para que se cumpra de fato isso e nós temos lutado é muito aqui eu acho que os colegas no Brasil inteiro também mas por exemplo o tribunal do Amazonas tem 20 20 adolescentes que com egressos do sistema sócio-educativo que atuam nos diversos setores do tribunal que até mencionei olha o tribunal não pode cobrar dois outros se é o primeiro a não cumprir então vamos começar por aqui e é isso mas muito obrigado pela sua fala fiz várias anotações mas no momento oportuno quando no debate surgir eu também vou querer participar agora eu imediatamente passo a palavra a nossa terceira palestrante terceira convidada a doutora Geane Lidiane Alves dos Santos assistente social org atitude cooperação do Rio Grande do Norte vou fazer uma leitura breve do mini currículo aqui assistente social com pós-graduação em gestão estratégica de pessoas militante nas áreas da assistência social especificamente na proteção de crianças e adolescentes atualmente atua na ONG atitude cooperação fundada em 2006 pela diretoria da Unimed Natal desenvolve os projetos tocando a vida com o Damore ensino da música clássica projeto celeiro ensino do esporte coletivo coca-cola empreendedorismo jovem e o projeto ensina voltado ao ensino de artes cênicas e oficina de corte e costura todos destinados a crianças adolescentes e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social então muito obrigado seja bem-vinda e vamos em frente obrigada obrigada a todos já começo agradecendo pelo convite e dizer que eu que estou aprendendo com vocês eu vou mostrar rapidamente uns slides sobre a instituição em que eu faço parte Mayara está me ajudando a atitude cooperação ela foi fundada em 2006 pela Unimed Natal e aí a gente trabalha na região oeste da cidade do Natal é uma região que tem muita situação de risco e a gente trabalha em parceria com o CASEM Nazaré que são com os adolescentes da Assembleia Liberdade e desde 2009 a gente estreitou os laços então a gente vem destinando vagas para esses adolescentes e aí a gente vai passar um pouquinho se você puder passar Mayara obrigada a atitude cooperação ela foi criada em 2006 e desde então ela desenvolve trabalhos principalmente voltados aos projetos da música do esporte do encena que seria das artes cênicas e o corte e costura que a gente destinou para os para os responsáveis dos nossos alunos Mayara eu acho que depois se vocês quiserem ela disponibiliza esses slides eu queria mais assim dizer como é que está sendo o nosso trabalho em 2019 quando a gente foi procurada pela pedagoga do Casene ela veio para que a gente pudesse inserir quatro jovens sócio-educandos no curso profissionalizante que era o coletivo jovem e aí esse curso ele tinha duração de dois meses dois meses e meio mais ou menos aproximadamente e esse acompanhamento ele era diário eram duas horas diárias que a gente tinha com ele então sempre esse acompanhamento foi muito de perto para ver quais eram as necessidades dos alunos principalmente porque às vezes acontece de ser exigido uma escolaridade um pouco maior dele então o educador social ele tentava nivelar para que ele pudesse acompanhar quando esse projeto em virtude da pandemia passou a ser no formato online a gente não teve mais como fazer isso porque aí a Coca-Cola já exige que tenha pelo menos o início o segundo grau ter iniciado o segundo grau e aí a gente começou a perceber que não teria como então a gente envia o nosso edital para eles informando quais são as vagas das oficinas que a gente pode estar oferecendo e isso em parceria com a equipe técnica do Caseme e elas passam para os alunos quais são as possibilidades que eles podem estar sendo inseridos e eles escolhem e aí dentro dessa escolha é inserido junto ao PIA e esse acompanhamento ele é muito próximo para esse ano a maioria das escolhas tem sido o futebol então eles têm preferido fazer de fato o futebol e como é que isso culmina com relação às audiências concentradas o professor que é o técnico de futebol ele percebe como é a socialização dele com os outros adolescentes ele percebe se ele interage ou não interage se ele é um pouco mais agressivo se ele consegue atingir o que se é solicitado e aí caso o aluno ele saia um pouco antes a gente também informa diretamente logo a equipe todas as intercorrências que acontecem por exemplo a gente estava com um probleminha com relação à chegada deles eles estavam chegando um pouco atrasados então a gente já entrou em contato para saber qual era o motivo e aí era um problema com relação à alimentação que estava sendo fornecida um pouco depois e estava fazendo com que eles chegassem atrasados então a gente conseguiu resolver isso junto ao Caseme então esse acompanhamento sendo muito de perto a gente percebe que é possível e aí agora a gente está fazendo um trabalho de estar mostrando para as outras ONGs aqui da nossa região da região oeste da cidade essa possibilidade do trabalho que vem sendo desenvolvido para que eles tenham outras oportunidades quando eles saírem então a maioria é daqui mesmo a gente acho que só teve um aluno um sócio educando que ele era do alto oeste então era um pouco mais distante e aí a gente leva em consideração também que ele precisa sair um pouco um dia antes para poder se locomover até a cidade dele e aí o retorno também então essas faltas sempre são verificadas mas tem sido um trabalho muito proveitoso que a gente tem feito com eles e agora a gente quer mostrar para eles que existe a oportunidade de eles estarem sendo inseridos na música na música clássica então mostrar que eles podem estar fazendo violino mostrar que se eles querem alguma coisa relacionada a algum ofício a luteria que a gente também tem um curso de luteria aqui para ele ser um luthier construir reformar instrumentos então a gente está tentando mostrar para ele as várias possibilidades que ele tem né e esse trabalho por ser muito próximo é próximo quase que automático o professor chegou lá não olha fulano não veio hoje olha fulano não veio hoje aconteceu algum problema não não aconteceu não Jânio ele não estava muito bem ele precisou ir para o médico então assim e eles eles chamam a ONG né do projeto ah não o projeto eu adoro o projeto eu adoro o futebol eu adoro mas a gente quer mostrar para eles que existem outras possibilidades não só o esporte a nossa contribuição seria mais nesse sentido mesmo né e reforçar como já foi dito anteriormente que o nosso trabalho de rede ele é fundamental ele é fundamental com relação à inserção desses jovens desses sócio-educandos né então era mais ou menos isso que eu tinha para falar não tenho muita coisa para falar não acredito que o trabalho que eu faço com os sócio-educandos é o que eu já faço na própria ONG com os demais adolescentes né a gente não consegue ter distinção com relação a isso isso aí são os meninos nas audiências concentradas aqui existe um a gente faz reuniões né semanais ou mensais a gente vai no caseme também no dia da audiência concentrada dois jovens que eles participavam do futebol na época porque aqui nenhuma reunião com a equipe técnica com os jovens e os demais jovens que fazem parte do projeto acho que era isso só não estou lhe escutando doutor Luiz desculpe desculpe liguei aqui o áudio muito obrigado doutora Geane de Diane Alves dos Santos assistente social da organização atitude e cooperação do Rio Grande do Norte é isso aí bom as perguntas eu já as li todas as que foram enviadas então agora nesse momento eu quero agradecer a vocês vocês três deram um verdadeiro show aqui uma experiência de vocês cada uma na sua área de atuação aí eu agradecer aí a doutora Thais a doutora Geane a doutora Lidiane tá então e também agradecer aqui ao CNJ pela oportunidade de eu mediar e aprender com vocês e a gente vai tocando aqui cada um na sua função eu aqui na vara de execução de medidas sócio-educativas de Manaus e vamos em frente eu acho que tem muito 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 por fazer a maior parte tá por fazer mas já fizemos um bocado também e se a gente olha pra trás nós já avançamos sim não como a gente gostaria de avançar longe disso mas avançamos porque se não tá pelo menos a gente tá andando na direção certa porque quando você não vai na direção certa não adianta correr vai ter que voltar pelo menos os passos são seguros e são pra frente é isso aí muito obrigado aí a vocês viu então vou encerrar aqui ok muito obrigado tá obrigada boa tarde a todos boa tarde tchau tchau